Eu vou logo direto ao assunto, sem cerimônia, sem enrolação. Nós vamos acompanhar aqui agora um áudio que foi vazado aí, e está aí sendo espalhado e repercutindo na internet, de uma discussão entre Pamela Holanda e o DJ Ibis, o que eu chamo de Pissai da Paraíba. Pois é, um áudio aí nessa discussão que provavelmente vem a ter uma virada de chave aí, no caso do DJ Ibis. Será que nós teremos aí uma Nájila 2 à missão? Eu não sei. Também vocês não sabem. Mas vamos acompanhar aqui, para ver o áudio na íntegra, que foi aí repostado pelo deputado estadual André Fernandes. Vamos lá. Já começa logo com o palavrão. Eu estou só te avisando. Se for sair, eu me macho, me macho pra mel. E eu estou falando sério. Sério. Se você fizer isso... Porque quem não tem mais roupa pra perder, sabe quem é? Sou eu. Se você fizer isso... Eu não vou poder fazer nada. É mesmo? Porque você vai se matar e matar a sua filha sem eu ter culpa de nada. Não tem culpa de nada? Sabia o que está falando, meu irmão. Não tem culpa de nada? É o inocente que está doendo. Para sair daqui é o c... Quero ver se tu sai daqui. Quero ver se tu sai daqui. Quero ver se tu sai daqui. Sabe o que eu vou deixar? Sai ali e chama. Chama alguém ali. Sai não. Então eu vou tirar as filhas daqui. Quero ver quem é que sai daqui. Eu ganhei dinheiro. Cansei da história de fama, de suceto e de derives. Cansei. Mas matou isso. Tu se resume a isso. Tu se resume a isso. Isso é consequência do meu trabalho. Amei. Mas tu se resume a isso. E tu quer que eu me resume a o que, mano? Eu sei ao que você bem entendeu. Eu só estou dizendo que é verdade. E se eu se jogasse da liga com a filha, tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha. Amei. Amei. Melhor do que estar contigo. Meu Deus, velho. Melhor do que estar contigo. Eu já te falei várias vezes. Pamela, vai. Leva mel. Não vou deixar faltar nada. Quer ficar nesse apartamento? Irmão, eu fiz tudo o que eu podia ter feito. E você não quis nada. O que é que vocês entenderam aí? O que eu entendi foi o seguinte. Ele estava arrumando as coisinhas dele, a bolsa dele, pra sair de casa. Pra sair de casa. E ele até pediu pro Charles, esse Charles aí, pra chamar alguém, né? Acho que deve ter sido algum Uber, alguma coisa do tipo, um táxi. E ela pirou. Começou a discutir. Fez ameaças. Ameaçar a tirar a própria vida e a vida da filha. Rebaixou o DJ, dizendo que só era DJ Ives. Só se resumia isso, DJ Ives e nada mais. Ele, como pessoa, era nada. Um zero ninguém, um zero à esquerda. Isso é o que eu estou interpretando. Eu não sei você, do outro lado. E ela perdeu as estribeiras. E ele falou, olha, eu cansei desse negócio de DJ Ives. Cansei de sucesso. Cansei de fama. Eu não aguento mais. Aí, na hora que ela fala, você se resume a isso. Você se resume a DJ Ives, famoso. Fora disso, você não é nada. É o que dá a entender. Houve essa discussão calorosa. Ela demonstrando aí um desequilíbrio. Ele também perdeu as estribeiras, se desequilibrou e partiu pras vias de fato. Nesse ponto, ele perdeu a razão. Apelou pra covardia. Se ele tivesse saído de boa, ele não tinha perdido a razão. Quem estava sem a razão seria ela. Cleiton, mas afinal de contas, você está do lado de quem? Pamela Holanda, DJ Ives. Desde o começo que eu falei que eu não morro de amores por quem bate em mulher. Não morro de amores. Está preso, está apagando. Mas também ela fez errado. Entre estar do lado de um e do lado do outro, eu prefiro estar do lado da criança. A maior vítima dessa história. É a maior vítima. E isso vocês vão concordar. Ela é a maior vítima. Num fogo cruzado entre um casal desequilibrado. Emocionalmente. Desequilibrado. Que viviam as turras, as brigas. Não é? Isso também... Você vai ter essa conclusão. A criança que é a principal vítima dessa história. Dessa briga, dessa confusão toda. Agora também eu quero fazer uma pergunta para a mídia. Ou... Mídia? Televisões? Internet? Jornalistas? Vocês vão dar... Destaque? Vocês vão dar ênfase? A esse áudio também? Ou não? Vai ficar... Vai baixar... Não. Não dá audiência. Não dá destaque. Não dá like. Não dá view. Vamos deixar rolar a situação do DJ Ives aí. Eu desejo que a polícia investigue também... Essa senhora. Pelas supostas ameaças. E que também ela venha ter um amparo psicológico com relação a isso. E é só o que eu espero. Não estou do lado de nenhum e nem de outro. Para mim, são os dois errados nessa história. E você? E o que você acha? O que você diz de tudo isso? Coloque aí nos comentários. Que Deus e Cristo aí abençoe. A você que acompanha o canal Cleiton Friuza. E te convido para logo mais, às 21 horas, a gente bater aquele papo legal na live de sexta-feira. Ok? Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!